Nós vamos dar continuidade, né, nas nossas aulinhas, estamos aí nas últimas seis aulas, né, e aí vamos continuar a conversar nesse curso que é a base da doutrina espírita, a primeira iniciação aí da doutrina, né, os primeiros conhecimentos que a gente tem, a base que a gente tem para seguir na nossa casa espírita nos outros cursos. Eu queria também adiantar para vocês que agora em fevereiro abre as inscrições para o novo curso, né, já do ano que vem, e a gente espera aí que seja presencial, embora com o número menor aí, né, reduzido de pessoas, mas que seja ali presencial para o ano que se inicia. Então, quem quiser acompanhar o curso, quem não conseguiu acompanhar online, né, nesse ano tão conturbado que a gente teve, que queira aí iniciar e começar o curso presencial, as matrículas, as inscrições, né, começa em fevereiro para o curso que vai se iniciar em março, tá? Inclusive, se quiser indicar para os amigos, para quem quiser conhecer um pouco da doutrina. E nós vamos continuando, estamos na aula 27, na última aula, a gente está falando das leis, né, das leis divinas. Na última aula, a gente falou da lei de progresso, e hoje nós vamos falar da lei de igualdade. Depois da lei de igualdade, nós vamos falar da lei de liberdade, a lei de justiça, amor e caridade, depois felicidade e infelicidade relativas. Vamos encerrar com uma aula de mediunidade, sobre mediunidade, né, dando iniciação aí ao próximo nível de curso, que é o MEP, né, mediunidade, estudo e prática. Então, nós vamos dar esse início, esse primeiro comecinho, ali na última aula. Então, para começar a nossa aula de hoje, vamos falar de lei de igualdade. Hoje eu vou ficar com vocês aqui só no áudio, né, só falando, mas por quê? Porque hoje a gente tem muita coisa para ler a respeito da lei de igualdade, porque é uma das leis, é uma das coisas no Espiritismo que mais nos deixa aí com questões a pensar, né? O porquê tem tanta desigualdade no mundo, porquê que há tanta desigualdade tão próximo de nós, né? E o que a gente acha aí que é injusto, né? A gente enxerga como injustiça, como o Espiritismo explica isso para nós? Como é que nós podemos ver isso? Então, iniciando a nossa aula de hoje, Lei de Igualdade. Allan Kardec nos fala, no Livro dos Espíritos, na questão 803. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos aos seus olhos são iguais, né? Sabe aquela coisa que a gente sempre ouve dos pais, né? Para os pais, todos os filhos são iguais. Para o Pai Celestial, em sua divina perfeição, isso é ainda mais justo, né? Mais correto, que sim, todos aos olhos do Pai são iguais. Todos concedidos à mesma lei de igualdade. Então, quando a gente fala, ah, existem seres angelicais, que Deus criou anjos e criou a nós, né? Seres humanos, como é que é isso? Não, não tem propósito. Como é que ele criaria um ser que já é criado perfeito, que não precisa passar por nada do que nós passamos, né? Na nossa caminhada evolutiva, e já nasce perfeito, é um ser angelical. Então, não. Para nós, espíritas, nós não entendemos dessa forma. Por quê? Porque Deus faz todos iguais, todos partimos da mesma linha de partida, né? Criados simples e ignorantes, e vamos caminhando aí, uns mais rápidos rumo à evolução, né? Outros mais devagar, uns tomam algum caminho melhor, aprendem com maior facilidade, outros já demoram um pouquinho em algumas curvas aí dessa caminhada, e vamos todos chegar à perfeição. E aí sim, seremos seres perfeitos. Deus não tolera distinção de linguagem familiar, não confere honrarias extemporâneas, e nem favorece com privilégios qualquer de suas criaturas, mas proporciona a todos idênticas e incessantes oportunidades. Coloca em estado latente o mesmo poder, a mesma sabedoria, os mesmos estímulos evolutivos para todos, no longo e fastigioso percurso da perfeição. Todos têm os mesmos equipamentos, tá? Todos. A gente tem ali, ó, aqui quando fala que temos incessantes oportunidades, porque somos falhos mesmo. Tomamos caminhos errados, decisões erradas, usamos nosso livre-arbítrio de forma muito errada, e aí, o que acontece? Vai arder no mármore do inferno eternamente. Não, vão ter oportunidades e mais oportunidades da gente aprender. Vamos colher o que plantamos e ter oportunidade de plantar novas sementes. E aí, se plantarmos outra semente que não seja boa novamente, vamos colher novamente e ter oportunidade de plantar novamente, incessantemente, até que vamos aprender o que plantar, né? Para que possamos colher bons frutos e possamos aí caminhar com mais retidão para a nossa perfeição. Atentos a essas considerações é que podemos perceber o sentido correto da lei de igualdade no seu aspecto natural, em contraposição à pretendida igualdade socioeconômica frequentemente artificial na vida de relações dos espíritos encarnados. Então, o que a gente entende como lei de igualdade, né? Nós aqui encarnados. Nós vamos falar assim, não. Igualdade, para mim, é todo mundo estar equiparado de forma socioeconômica. Todo mundo ter a mesma quantidade de riquezas. E isso, né? Para nós, enquanto espíritos, de nada nos vale, de nada nos valeria. E nós vamos estudar isso um pouquinho mais para frente aqui da nossa aula, porque é um ponto que muita gente não espírita, né? Ou até do meio espírita, mas que ainda não se aprofundou nos estudos, pergunta sobre isso. sobre a desigualdade econômica, né? Não pensando aí que o importante, na verdade, é a nossa igualdade espiritual para a nossa caminhada, né? Então, sendo todos da mesma essência divina e criados para os mesmos gloriosos destinos, ou seja, qual o glorioso destino? A nossa evolução, né? Atingir o ápice dessa evolução. O gênero humano constitui uma única família. Daí estarem todos os homens sujeitos às mesmas leis naturais. Todas essas leis que a gente tem estudado, todas elas agindo de forma igual a todos, sendo rico, pobre, pessoas saudáveis, outras não tanto. Todos, todos são submetidos às mesmas leis, né? Olha só esse. Estou aqui tomando um pouquinho de água, mas Deus não concede privilégios a ninguém. E se há sofredores e infelizes no nosso planeta, isso não acontece, à custa das preferências divinas, mas por força do mal ou bom uso do livre-arbítrio e dos seus habitantes. Fomos criados simples e ignorantes, porém destinados à perfeição. Se ao longo da nossa trajetória evolutiva, falimos ou nos elevamos, isso ocorre por força da nossa livre vontade. Ou seja, ninguém tem privilégio. A gente às vezes olha esse planeta inteiro e eu sempre me questionei justamente sobre isso. Eu lembro desde muito pequena, eu tinha esse questionamento comigo, de por quê, né? Por que a gente mora num país que não tem furacão, que não tem maremoto, que não tem terremoto, que não tem nada disso, que não tem guerras, né? E aquelas crianças nasceram em outros países, em guerra, em outros países onde a fome é muito frequente, muito forte, né? Muito grande entre as populações. E eu ficava me questionando a respeito disso. O porquê isso acontece? Isso é um questionamento que acontece com muita frequência, né? E as pessoas querem saber, mas o que o Espiritismo diz sobre isso? Mas é exatamente quando a gente olha que tudo que Deus faz é bom e justo, ou seja, Deus é soberanamente bom e justo em tudo que faz. Então, todas, tudo que acontece, na verdade, é simplesmente as nossas colheitas, né? Como que eu usei o meu livre-arbítrio? Eu peguei o meu livre-arbítrio e tomei quais atitudes, né? Qual foi o meu plantio? E aí a gente começa a enxergar que nós, na verdade, temos aí uma grande ajuda, né? Esse grande apoio do nosso pai em poder renascer sucessivas vezes, em sucessivos locais diferentes, cada um propício ao meu desenvolvimento, ao que eu preciso aprender, né? Então, talvez, não estou dizendo que é, tá, gente? É só um exemplo. Mas talvez eu seja um soldado extremamente violento, né? Extremamente violento durante uma guerra, né? E que causei tantas mortes, tantas dores. Ainda preciso reencarnar em regiões que tenha esse tipo de guerra, né? De conflito. Mas, do outro lado, preciso encarnar ali como a criança que perdeu os pais nessa mesma guerra, como pessoas que estão ali no meio daquele conflito, mas não do lado de quem está armado, mas do lado de quem está ali à mercê dessas pessoas. Então, eu preciso passar pelo outro lado para aprender, né? Preciso passar pelo outro lado para entender o que eu causei. Então, pode ser isso. Como diversos outros motivos, mas tudo caminhando para o aprendizado de ambos os lados e oportunidades das pessoas tomarem trajetórias diferentes, decisões diferentes, usar o livre-arbítrio de forma diferente. E isso é muito importante. Então, as desigualdades sociais existentes são produtos de opções voluntárias dos homens e nunca devido às preferências de Deus. As próprias aptidões humanas, tão diversas, resultam das variedades de experiências vividas nas múltiplas encarnações. Por força do livre-arbítrio, cada pessoa decide qual caminho a seguir. Então, falamos um pouquinho do local, né? De pessoas ricas, pobres, e vamos aprofundar um pouco isso mais para o final da aula. Mas aqui, outro questionamento que as pessoas fazem. E por que tem gente tão culta, tão inteligente, com facilidade de entender as coisas, com facilidade de fazer as coisas, empreendedores, pessoas de ideias inovadoras, por que eles têm tanta facilidade e outras pessoas não tanto, né? Porque há essa discrepância, essa diferença entre as pessoas. E aqui, eu acho que ficou bem claro para a gente entender, de uma forma mais clara, que é exatamente aptidões que cada um foi colocando ali na sua bagagem espiritual durante as sucessivas encarnações, né? Então, nessa encarnação aqui, eu escolhi estudar, me aperfeiçoar e aprender. E aí, na outra encarnação, eu vou esquecer tudo, vou perder tudo que eu aprendi? Não. Aquilo ali são aptidões que vão vir comigo, né? Aquelas crianças que já nascem ali sabendo tanta coisa, mas como que ela aprendeu? Como que ela sabe isso, né? Vem com ela essa facilidade? Porque em outras existências, ela teve já essa experiência, talvez nem nesse planeta, mas em outros, mas ela já teve esse desenvolvimento. E isso é o que causa essas diferenças, né? de aptidões de cada um. Olha lá. Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive a mais ou menos tempo. Consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. Ou seja, também temos idades diferentes, né? Deus cria o tempo todo. O tempo todo ele cria. Então, também temos idades diferentes. E mesmo com idade maior, às vezes, o meu irmão, que já foi criado há muito antes de mim, né? Ou, vamos pensar de forma diferente, o meu irmão, que foi criado muito mais jovem que eu, muito depois, né? Ele conseguiu aí juntar um tesouro espiritual pra ele, né? De aprendizado e caminhada muito maior que o meu. Por quê? Porque ele usou o livre-arbítrio de forma melhor que eu e conseguiu aprender mais, conseguiu caminhar mais, né? Mais rapidamente pra evolução dele. Por quê? Porque não ficou esperando a próxima encarnação pra tomar uma atitude, não ficou esperando a próxima encarnação pra fazer diferente. Ele começou já, né? Começou agora e fez um novo fim, um novo aprendizado. Então, isso é... A cada um de nós tem mais ou menos tempo e mais ou menos também aquisições de acordo com as nossas decisões do que fazemos com o nosso livre-arbítrio. A diferença entre eles está na diversidade dos graus de experiência alcançada, da vontade com o que age. Olha, a vontade. Olha como isso é importante. E a vontade, que é o livre-arbítrio. Então, a vontade com o que eu faço bem. Eu peço desculpas. Deu um problema na internet. Acabou caindo a live. Mas vamos continuar, então, o que a gente estava conversando. As dissemelhanças que apresentam entre si, querem inteligência, querem moralidade, não derivam da natureza íntima dos homens. Resultam apenas de haverem sido criados há mais ou menos tempo. Maior ou menor aproveitamento desse tempo, né? No desenvolvimento das aptidões, virtudes que lhes são intrínsecas. consoante, o bom ou o mau uso do livre-arbítrio por parte de cada um. Então, tudo isso é importante. Ou seja, é importante se... Há quanto tempo, né? Cada um, a idade espiritual de cada um. Mas não somente isso. O aproveitamento desse tempo. Como é que a gente usou o nosso livre-arbítrio? Então, é aí que vemos, irmãos, criados ainda mais jovens que nós com maior desenvolvimento. Por quê? Aproveitou melhor o tempo, usou melhor o seu livre-arbítrio, né? Assim como o contrário também. Vamos seguindo. Olha lá. As desigualdades naturais das aptidões humanas são os degraus das múltiplas experiências que nos conduzirão aos mundos superiores e que nos propiciarão implantar um reino de Deus na Terra. Essas diferenças constituem os agentes do progresso e preenchem uma necessidade inapreciável na economia da evolução, favorecendo-o por mais que haja indivíduos que detestem essas diferenças. Enquanto tenham razão de ser, subsistirão e enquanto subsistirem satisfarão uma necessidade da própria natureza, favorecendo o progresso humano. Ou seja, nós vamos ter essas desigualdades ainda, né? Até nós desenvolvermos a ponto de que esse planeta chegue ao seu ápice, né? Instalar, implantar o reino de Deus na Terra, como nos diz a Bíblia. E nós vamos trabalhando essas diferenças e elas existem nos ajudando, concorrendo uns aos outros, ajudando um ao outro a se levantar, a caminhar e caminhamos todos juntos. Ainda que não possamos entender, às vezes, tão nitidamente o motivo dessas desigualdades, nós conseguimos já ver o quanto isso é importante para a nossa caminhada. Então, e a igualdade do homem e da mulher? Então, numa sociedade moralizada, não se compreenderá a diferença que ainda hoje se observa entre homem e mulher. Nesse sentido, os espíritos superiores perguntam, não otorgou Deus a ambos, a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Ou seja, Deus não deu as mesmas ferramentas para ambos, então não há diferença. Logo, perante os códigos divinos, ambos possuem os mesmos direitos. A diferença de sexo existe por força da necessidade de experiências específicas, porque o espírito precisa passar. aliás, o espírito sem telha divina não possui sexo, conforme as denominações humanas. Então, o espírito em si não é homem ou mulher, não possui isso. Mas, ainda no nosso nível evolutivo, temos essas diferenças de corpo físico, por quê? Porque necessitamos passar por diversas experiências que são diferentes. As encarnações como homem e as encarnações e experiências como mulher. Então, vezes precisamos de uma, vezes precisamos de outra, e por isso passamos por diversas encarnações, tanto em um quanto em outro sexo. Entre homem e mulher existe a igualdade de direitos, sim, de funções, não, porque é preciso que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem, do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade de direitos a homem e mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrária à lei de justiça. Então, olha, de direitos, sim, todos nós temos os mesmos direitos, mas, cada um temos funções diferentes, é para isso que encarnamos como homem ou como mulher, para desempenhar essas funções, desempenhar esses aprendizados para que possamos continuar a nossa caminhada evolutiva. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbárie. Os sexos, além disso, só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num ou no outro, sob esse aspecto nenhuma diferença há entre eles. Deve, por consequente, gozar dos mesmos direitos. Por mais que se acentuem as mudanças sociais no mundo, haverá sempre diversidade das funções entre homem e mulher por necessidade da planificação reencarnatória. O que é isso? Eu tenho um plano reencarnatório a cumprir e o melhor para que esse plano se cumpra e que eu aprenda tudo o que eu preciso aprender, eu preciso estar nesse corpo X, nesse corpo feminino ou nesse corpo masculino. E é a necessidade desse plano acontecer para que eu possa retirar dessa encarnação todo o aprendizado possível, para que eu possa evoluir, eu preciso estar de acordo com esse plano. Então, por isso que reencarnamos ou homem ou mulher. E as provas de riqueza e de miséria? Então, falamos aí da igualdade de homem e mulher. Vamos falar agora da parte em dinheiro econômico. por que que alguém nasce numa família rica, outro já numa família pobre, outros conseguem desenvolver e acumular riquezas e outros não, né? A igualdade das riquezas não é possível, pois isso se opõe à diversidade de faculdades e caracteres. Vamos entender isso melhor. Os homens não são iguais. Uns são mais previdentes, ou seja, mais cuidadosos, outros menos. Uns são mais egoístas, outros menos. Alguns mais inteligentes, ativos e trabalhadores, outros menos. Logo, se fosse a riqueza repartida igualmente, cada um daria uma parcela mínima e insuficiente que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estará desfeito pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo possível e durado, tendo a cada um somente o que vier, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade. Porque, admitido, desse ela, a cada um necessário, já não haveria o aguilhão que impede os homens as descobertas e empreendimentos úteis. se Deus a concentra em certos pontos é para que dali se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Ou seja, se a gente pegar toda a riqueza do mundo, dividir igualmente tanto para aqueles que lutam, que correm atrás, que aprendem, que vai, que desenvolvem o mundo, que estuda noites e noites e noites para poder ter uma faculdade, ter um curso, aprender, desenvolver o que ele aprendeu em novas descobertas, se esse ganha o mesmo tanto que o outro que não desenvolve nada, que não procura se desenvolver e busca apenas os prazeres da vida, como que as pessoas iam querer ter esse crescimento? Isso a gente vê muito em países que a economia é dessa forma. por que que eu vou querer estudar tantos anos para ser médico, que é tão difícil, que é tão cansativo as noites e noites estudando, porque é uma coisa muito difícil, se eu vou ganhar a mesma coisa que o outro que não precisa fazer nada, que não vai fazer nada e vai ficar em casa. Então, não se desenvolve. Então, por enquanto, ainda é necessário essas diferenças, por quê? Para suprir essa necessidade nossa de querer crescer, né? E aí, sim, com esses empreendimentos e descobertas, ou seja, o homem se colocando à vontade de querer aprender, de querer crescer, ainda agora, por querendo o crescimento econômico, de cada um, mas ainda pensamos dessa forma, mas mesmo assim, vamos ajudando a todos, ao nosso planeta, a desenvolver. É dessa forma que essas pessoas que se empenham tanto em aprender certa ciência, ou certas descobertas, vão conseguir trazer para o nosso planeta novas ideias, né? Novos crescimentos em diversas áreas. Por quê? Porque algumas pessoas se empenham mais, né? Então, é necessário que isso ainda tenha para que, sim, mais e mais pessoas queiram se aprofundar em conhecimentos, mesmo aí, a custas aí de muito esforço, né? Para poder estar à frente, aprender e desenvolver. E desenvolvendo a si e o ambiente ao seu redor, ela acaba desenvolvendo o nosso planeta. E é isso. Por isso que ainda é tão necessário. Deus concedeu as provas da riqueza a uns e da pobreza a outros para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Então, por que você está aí reclamando, né? Que nasceu numa família pobre, que teve tantos problemas na vida por causa da pobreza, né? Por que que você está reclamando da família que você teve, dos irmãos, da forma que foi criado, pelo pai, pela mãe, se tudo isso foi você que escolheu? E agora? Como é que você vai pôr a culpa no outro? Né? E aí, se Freud fala que a culpa é da mãe, cara, então, foi você que escolheu a mãe. Como é que você vai pôr a culpa nela agora? Como é que vai acontecer isso? Né? Então, é necessário esse entendimento das minhas escolhas mesmo antes da reencarnação para que eu entenda que tudo que eu estou passando é fruto das minhas escolhas até mesmo no meu plano reencarnatório. Então, uma das provas mais difíceis é a da pobreza, mas também tanto quanto é a da riqueza. Na primeira, você pode sofrer o espírito à tentação da revolta, né? O que acontece muito com frequência. E na segunda, o abuso dos bens deturpando-lhe os augustos objetivos. Olha, eu vou encarnar numa família rica e eu vou usar esse dinheiro para ajudar os pobres. Eu vou criar organizações sociais que ajudem as pessoas sem pensar no meu mérito ou em aparecer a minha imagem. Eu vou fazer tudo isso. Chega aqui, o que nós fazemos? quando está cheio da grana? Sabe aquelas pessoas que falam assim, não, olha, vou ganhar, não vou fazer nada agora, não vou ajudar, mas assim que eu ganhar na Mega Sena, eu vou fazer diferente. Eu vou ajudar todo mundo, eu vou ser uma pessoa boa, né? Cadê esses ganhadores da Mega Sena para fazer a diferença nesse mundo agora? Hã? E é isso que nós fazemos o tempo todo. Planejamos, né? Fazemos todo o nosso planejamento reencarnatório com força, foco e fé que vamos chegar aqui e vamos fazer tudo diferente. E aí, no meio da nossa pobreza, a gente se revolta com Deus, que a culpa é dele, né? Ou, no meio da nossa riqueza, nós vamos querer estar ali, acima e altivo, muito acima dos outros, né? Querendo pisar nos que a gente julga inferior a nós. Espíritos realmente evoluídos ou simplesmente esclarecidos sobre a lei de causa e efeito, pode solicitar a prova da pobreza, como oportunidade de aperfeiçoamento de qualidades ou a realização de tarefas. Algumas das vezes, o mau uso da riqueza em precedente existência, leva o espírito a pedir a condição oposta, com o que espera ressarcir abusos cometidos e pôr-se a salvo de novas tensações para as quais não se sinta convenientemente forte. Então, eu vim com a prova da riqueza, né? Usei muito mal, fiz tudo, tudo errado, tudo contrário do que eu planejei e aí, numa próxima existência, eu peço para vir numa condição oposta, eu quero vir extremamente pobre, para quê? Um, para ressarcir, né? Dos abusos cometidos, ou seja, para eu pagar, né? Tudo o que eu fiz. E o segundo, para quê? Para que eu não sofra as novas tentações, porque eu não me sinto convenientemente forte para lidar com isso. Olha lá, o livre-arbítrio do homem pode levá-lo à pobreza, sem que evoquem precedentes espirituais, causas ligadas ao pretérito, ou seja, eu posso escolher vir na pobreza sem que eu tenha nenhum problema aí numa outra existência, tá? Como, por exemplo, a falta de estímulo para enfrentar os problemas da vida, preguiça, imprevidência, que são fatores que podem conduzir ao homem a dificuldades econômicas. Então, eu estou neste problema financeiro atualmente, não por algum problema de outra existência, mas sim por consequência das minhas atitudes nesta existência, neste momento. de outra existência, que isso Obrigado.